O Democrata perdeu para o Vitória, parece contraditório, mas é isso mesmo, o Democrata perdeu para o time do Vitória por 3x1 no estádio Salvador Costa na capital Capixaba pela quarta rodada da série D do Brasileirão. Com o resultado, a Pantera continua com os mesmos sete pontos, naturalmente, que iniciou a rodada, mas caiu para a quarta colocação. No próximo fim de semana, o Democrata encara o Real Noroeste, no domingo, às quatro da tarde, no estádio José Mamu de Abas, o Mamudão, aqui em GV. É, viva a Pantera!